Oi amigos, tudo legal com vocês? Olha só, hoje eu tô num lugar super maneiro, hoje vai ser o dia do papai, vou brincar bastante, tem uns amigos aqui que a gente vai brincar, vai se divertir, a gente vai brincar num escorrega lá com água e tem um super balanço aqui, olha o tamanho desse balanço aqui ó, olha lá ó, preso lá em cima no pinheiro, muito legal. Olha se consigo ir alto. E aí, woohoo! 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 Olha que legal, que alto que vai pessoal! Aqui nesse lugar que a gente tá, é uma chacra, pra gente vir descansar um pouquinho. Só para os papais. Olha aqui, tem uma quadra de futebol que joga água aqui e o pessoal joga, joga se escorregando ali o futebol. Tem a travinha aqui, olha que legal. Aí faz o gol lá, todo mundo se divertindo. E aqui ó, eu vou escorregar agora pra vocês darem uma olhada, tem um super escorrega aqui ó, bem legal. Olha lá, o pessoal desce de lá ó. Legal, né? Eu vou escorregar agora, vou escorregar uma. Arranca, você pode. Vai, vai! Vamos lá, agora é minha vez, olha lá! Muito legal O pessoal tá jogando futebol lá Aqui a gente tá brincando Daqui a pouco vai ter piscina também Vai ser bem divertido E se você já estiver gostando do vídeo Já deixa um like pra gente aqui embaixo Olha a piscina, olha a piscina Vou nadar na piscina, olha lá Uhul Tá quentinha Quentinha